Olá, seja muito bem-vindo ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles contamos histórias e curiosidades da música brasileira. Neste vídeo vamos falar de um dos maiores sucessos gravados por Clara Nunes, logo depois aí da vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o doutor Fernando Faro se reuniram numa missão de shows em três cidades de Angola no ano de 1980, época em que o país sofria com uma guerra civil. Idealizada pelo poeta e presidente do país na época, Agostinho Neto, com o objetivo de arrecadar dinheiro para construir um hospital na capital do país, A missão foi batizada de Projeto Calunga e também promovia um intenso diálogo político e musical existente entre países de língua portuguesa e Angola, que havia conquistado a sua independência apenas cinco anos antes. O governo brasileiro não via com bons olhos esta ideia, Tanto que nenhum jornalista foi enviado para cobrir o evento e as notícias chegavam apenas por agências internacionais. Afinal, era muita gente boa na música para ignorar. Uma das artistas presentes na missão era Clara Nunes, que Chico conheceu através do seu esposo, o Paulo César Pinheiro, compositor que se tornou amigo de Chico na época dos grandes festivais. Naquele ano de 1980, Clara Nunes estava finalizando o álbum Brasil Mestiço, onde ela adota de vez um visual afro, sugerido por Chico e o seu produtor. Após a cantora receber o convite de Chico para a missão em Angola, ainda que o repertório de seu disco já estivesse fechado, durante a viagem ela pediu que o próprio Chico fizesse para ela uma canção. E Chico entregou Morena de Angola, que abre o disco Brasil Mestiço e se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Clara. E aqui no canal Mãe MPB podemos contar histórias de outras canções de Clara Nunes. É só você deixar aí na sugestão dos comentários. Aliás, você pode sugerir qualquer canção e na medida do possível a gente atende. Também não esqueça de deixar o like aqui neste vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e compartilhe o nosso material. Tudo isso é muito importante para que o nosso canal cresça. Voltando aqui à canção, a ideia para ela surgiu enquanto os artistas dessa missão estavam num ônibus a caminho da praia de Caotinha, em Benguela, cidade angolana. Após entender o conceito de Brasil Mestiço, Chico concordou em fazer a canção que Clara pedia. Naquela noite, seguiram para o Morro da Catumbela, onde assistiram a uma apresentação de cantos e danças típicas de Angola. Uma das danças típicas é conhecida na Angola como Moçambique, onde um pequeno chocalho feito de palha é amarrado nas canelas dos dançarinos, como acontece em algumas tribos africanas. Foi a experiência daquela noite que mais inspirou Chico a fazer a canção e disse mais tarde que, na verdade, o que ele fala é contar a história da viagem através de Morena de Angola. Detalhes da viagem são referências na letra da canção. Até o próprio termo moreno no título pode ser uma referência a uma famosa praia de Benguela. Há também uma referência à receita de galinha cabidela, prato tradicional de ex-colônias portuguesas no qual se cozinha um arroz, junto com o sangue e a carne do animal. O verso, passando pelo regimento, ela faz requebrar a sentinela, faz referência à guerra civil angolana, indicando que os sentinelas não resistiram ao requebrado da morena. Outro verso que faz referência à guerra civil é Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Após a viagem a Angola, cujo contexto pós-independência impressionou a cantora, Clara começou a se interar sobre o contexto político brasileiro e passou a participar mais ativamente de movimentos que tinham como finalidade discutir a abertura política do país. Começou também a falar sobre política e discutir o tema de forma um pouco mais ativa, inclusive em entrevistas. Por este motivo, Chico colocou o verso Morena, Bichinha Danada, Minha Camarada do MPLA, que na canção a sigla significa Movimento Popular de Libertação de Angola, o nome do partido que assumiu o governo pós-independência e que na Angola é conhecido como MEPELA. Outras canções foram compostas, inspiradas naquela iniciativa de artistas brasileiros, como Lá de Angola, de Diogo Nogueira, Dona Chica, de Valdemar Bastos, gravada por Martinho da Vila, e Luanda, de Djavan, além de canções de artistas angolanos. Curiosamente, ainda em 1980, Chico lança a primeira versão da canção Antes Mesmo de Clara. Mas é a dela que ganhou as rádios do Brasil e levou a cantora várias vezes à África para fazer shows de tão identificada que ficou a canção com povos daquele continente, sem contar as várias canções de seus discos que abordavam a cultura africana. Morena de Angola encantou os produtores do programa Fantástico, que transformaram a canção num videoclipe. Outras regravações notáveis são Adiel Barramalho, Neymar Tio Grosso e Rita Ribeiro. Pois é, muito bacana essa história, né? E se você gostou, espero que você esteja conosco no próximo vídeo, mas até que ele saia, dá uma olhadinha no que a gente já publicou. Valeu, obrigado!